E aí boneco, esse é o MC Summer rapaz Tá de brincadeira moço, bora mano tá zoa Vai gostosa, ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Ela vai gostosa E ela fica alucinada pra ver os moleque Ela fica alucinada pra ver os moleque Solta o ponto, mano taça, porque a safada desce Solta o ponto, mano taça, porque a santinha desce Vai gostosa, ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Olha o solo, mano, tá se o vai Olha o zap show 7799875838 Vai a mix promoções E ela fica alucinada pra ver os moleque Ela fica alucinada pra ver os moleque Solta o ponto, mano, tá se porque a santinha desce Solta o ponto, mano, tá se porque a santinha vai Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda Vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Ela bate com a bunda, ela bate com a bunda, vai gostosa Vai, 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 tá, 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 vai gostosa Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda, vai gostosa Ela mexe com a bunda, ela mexe com a bunda, vai gostosa Só a luma não tá suzado Esse é o bunde do rei, rapaz Vem, vem, vem Ai caralho Solta de solta de E eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E não tenho vergonha De a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você, faz o que? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama, filha O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama E eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E não tenho vergonha De a sua presença Me deu onda Me deu onda O seu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você, faz o que? O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama, filha O pai te ama, é O pai te ama, o pai te ama, é Olha o solo, mano Tá, Silvai Alê, Jadson E eu também tô ligadinho no acervo.net Só quero que você saiba de uma coisa O pai te ama, minha novinha E eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E não tenho vergonha De a sua presença Me deu onda O teu sorriso Me dá onda Você sentando, mozão Me deu onda Que vontade de te ter Garota Eu gosto de você, faz o que? O pai te ama, é O pai te ama, ah O pai te ama, é O pai te ama, vai O pai te ama, é O pai te ama, ah O pai te ama, é Olha o solo, mano Tá, Silvai O pai te ama, é Onde tu, velho, mozão Tá de brincadeira rapaz, esse é o bonde do véi, vó 1 e 2 Sabe aquela mina cachorra, safada, sapeca Então pode trazer elas, mano tá se o dá trabalho com carinho e bota nela Então cancela as moças de família, acerta que minha meta na favela Só pega a mina perversa que eu sou a, e adestrador de cadelas que eu sou a E adestrador de cadelas que eu sou a, e adestrador de cadelas que eu sou a Eu já falei que nós somos os maiores adestradores de cadelas do Brasil Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela E adestrador de cadelas que eu sou a, e adestrador de cadelas que eu sou a E adestrador de cadelas nós pega, bota na tcheca, depois solta na banguela Tá de brincadeira rapaz, é a putaria dos paredões, tá ligado? Esse é o bonde do velho, agora um em dois, foi Sabe aquela mina cachorra safada, sapeca, então pode trazer elas, mano tá se eu dar trabalho Com carinho e bota nela, então cancela As moça de família certa que minha meta na favela é só pegar a mina perversa que eu, e que eu E adestrador de cadelas que eu sou a, 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 Esse é o solo que não vai sair da sua mente Fora 1 e 2 Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, nega vem pro Luton Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, nega vem pro Luton Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Eu tô andando no espaço, voando nos braços Tô cheiro no cangote, tô brincando de amasso Você tá jovem, novinha e eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Eu tô andando no espaço, voando nos braços Tô cheiro no cangote, tô brincando de amasso Você tá jovem, novinha e eu tô também Quando tiver idosa, juro te amar também Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem nega pro Luton Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem nega pro Luton Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Me libera nega, vem nega pro Luton Me libera nega, vem nega pro Luton Mais um sucesso Mais um sucesso Mais um sucesso E eu também tô ligadinho no acervo e os ponto net Tchá de brincadeira rapaz Olha nós de novo nos paredões aí Chega o final de ano, vê os mano passando E ela vai se jogando só pra dar uma voltinha Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver uma moto, mano tá se tomando pra ela Vai Maria vai Vai Maria vai Vai Maria gasolina Vai Maria vai Vai Maria gasolina Vai Maria vai Vai Maria gasolina Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver uma moto, vai mano tá se humando Vai Maria vai Vai Maria gasolina 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 Olha o solo, vai não tá se humando E esse é o bonde do bem rapaz É pra brocar em todos os paredões moleque Tô chegando de novo Bora boneco Chega o final de ano, vê os mano passando E ela vai se jogando só pra dar uma voltinha Chega o final de ano, vê os mano passando E ela vai se jogando só pra dar uma voltinha Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Não pode ver uma moto que ela quer sentar em cima Vai Maria vai Vai Maria gasolina 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 Vai Maria gasolina Vai Maria vai Vai Maria vai Não pode ver a moto que ela quer sentar em cima Não pode ver a moto, manda pra ela, vai Que vai Maria, vai, então vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, vai, vai Maria, gasolina Vai Maria, olha o sol, olha o mano, o Tássio, vai Essa eu tô dedicando a todas as Marias gasolina do Brasil Aguenta, vou a moto Ei, atenção, mano, Tássio, que eu tô possuído agora Atenção, mano, Tássio, que eu tô possuído agora Essa daqui é quente, essa daqui é nova Atenção, Pedro Bahia, essa daqui é nova E vai, toma E vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai, toma, vai, toma sua gostosa Vai e toma, vai e toma sua gostosa Vai e toma, olha o solo que as gostosa quer ouvir Ei, atenção mano tá, se o que eu tô possuído agora Atenção mano tá, se o que eu tô possuído agora Atenção mano tá, se essa daqui é nova Pra todas novinhas, vai e toma sua gostosa Vai e toma, 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 vai e toma sua gostosa Olha o zap show 073 99 20 0106 Pedro Bahia Produções Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Olha só rapaz Essa aqui é dos cachorros, especialmente pras cadela O Samero que tá lançando no passinho do trepa trepa O Samero que tá lançando no passinho do que? Trepa, 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 trepa Cachorro trepa, 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 trepa Vai, vai, trepa, 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 trepa Vai, trepa, 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 trepa Olha o trepa, olha o trepa, olha o trepa e vai Trepa, 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 trepa Olha o solo, mano, tá assim, vai Essa aqui é dos cachorros, especialmente pras cadela Essa aqui é dos cachorros, especialmente pras cadela O Samero que tá lançando no passinho do trepa trepa O Samero que tá lançando no passinho do que? Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Olha o trepa, olha o trepa, olha o trepa e vai Trepa, 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 trepa Olha o solo, mano, tá assim, vai Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Nós deu uma bagunçada Na santinha da favela Era toda quietinha Ficou toda sapeca Depois da dose de uísque Que o garçom trouxe pra ela Mano, tá se o bagunçou A pepeca dela O véi em bagunçou A pepeca dela O guto bagunçou A pepeca dela O Iago bagunçou A pepeca dela Então bagunça, bota nela Então empurra, bota nela Então machuca, bota nela Na santinha da favela Então machuca, bota nela Empurra e bota nela Então bagunça, bota nela Na santinha da favela Então empurra, bota nela Então empurra, bota nela Então bagunça, bota nela Na santinha da favela Então bagunça, bota nela Então empurra Vai, 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 eu sou bonde do véi rapaz, vai Que solo é esse pela jaca, tá parecendo a banda do Igor Canaro Tá de brincadeira moço, ó, ó o cara no metal, ó, chega faz o bico pra soprar E nós deu uma bagunçada na santinha da favela Nós deu uma bagunçada na santinha da favela Era toda quietinha, ficou toda sapeca Depois da dose de uísque que o garçom trouxe pra ela Mano, tá se o bagunçou A pepeca dela, o véi em bagunçou A pepeca dela, o guto bagunçou A pepeca dela, o Iago bagunçou A pepeca dela, então bagunça, bota nela Então empurra, bota nela, então machuca, bota nela Na santinha da favela, então machuca, bota nela Empurra e bota nela, então bagunça, empurra nela Na santinha da favela, então bagunça, bota nela, então empurra Bota nela, bota nela, então bagunça, empurra nela Na santinha da favela, então bagunça, bota nela, então empurra Vai, 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 eu sou bonde do véi rapaz Vai, tá de brincadeira moço Eu já falei rapaz, não tem pra ninguém Esse paredão aqui é o melhor Vai Foi lá no meu barraco, olha preste atenção Brincando com o peru, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa brincando com essa chaninha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Botei a chaninha dela pra brincar com meu peru Peru, peru, peru Se você gosta disso Ela sente o bumbum, quica o bumbum, desce o bumbum, mexe o bumbum Foi lá no meu barraco, olha, preste atenção Brincando com piro, meu bichinho de estimação Olhei pela janela e avistei minha vizinha Menina carinhosa brincando com essa chaninha Aí não perdi tempo pra eu ficar sussu Botei a chaninha dela pra brincar com meu piru Se você gosta disso Vai, desce o bumbum, mexe o bumbum, fica o bumbum Bate, ele bate, ela bate o bumbum, fica o bumbum, senta o bumbum Vai, bate esse bumbum, fica o bumbum, senta o bumbum Mexe, mexe, mexe o bumbum, senta o bumbum, fica o bumbum Vai, 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 desce o bumbum Ela mexe o bumbum, ela bate o bumbum, ela fica, ela fica, tá, tá, tá Desce o bumbum, fica o bumbum, senta ali, senta ali, senta o bumbum Vai, mexe o bumbum, fica o bumbum, senta ali, senta ali, senta o bumbum Ela mexe o bumbum, fica o bumbum, sola, sola, mano, tá suado Esse é o contrabaixo da putaria, pode ser né? Valeu Tá de brincadeira rapaz, que que é isso homem? Acabou, rapaz esse negócio é da hora demais mano taço Bora tocar de novo pra galera? Bora? Então vai Vai, bate esse bumbum, ela fica o bumbum, senta o bumbum E mexe, mexe, mexe o bumbum, senta o bumbum, fica o bumbum Vai, 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 desce o bumbum, ela mexe o bumbum, ela bate o bumbum Ela quica, ela quica, tá, 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 desce o bumbum, fica o bumbum Senta ali, senta ali, senta o bumbum, vai, mexe o bumbum, fica o bumbum Senta ali, senta ali, senta o bumbum E pras novinha aqui do baile, esse é o procedimento Pras novinha aqui do baile, esse é o procedimento Agacha, agacha e agacha, agacha Agacha, agacha e agacha, agacha Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento Pro clima ficar gostoso, me mostrar o seu talento Sen, 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 vai vai, vai Senta, senta que é sucesso Senta, 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 senta Senta, senta que é sucesso Senta, 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 senta Senta, senta que é sucesso Senta, 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 vai Mano, tá seu sol lá Tá de brincadeira, moça Essa aqui tá dentro, primeiro cd rodeano Mas nunca quer chegar lá Mas depois dessa eu sei que cê vai me chamar pra cantar né E pras novinha aqui do baile Esse é o procedimento Pras novinha aqui do baile Esse é o procedimento Agacha, agacha E agacha, agacha Agacha, agacha E agacha, agacha Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Pro clima ficar gostoso Me mostrar o seu talento Senta, 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 senta Senta que faz sucesso Senta, 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 senta Senta, senta que faz sucesso Senta, 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 senta Senta, senta que faz sucesso Senta, 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 vai Vai mano tácio, olha Depois dessa eu sei que cê vai me contratar Pra tocar na batida da sua laje né Os caras trabalhando e carregando maçã nas costas E eu cantando pra animar o povo Olha que legal Tá massa Esse é o reggae da putaria rapaz Quer ver? Olha só Essa aqui o bonde fez especialmente pra elas Essa aqui o bonde fez especialmente pra ela Que em casa é santinho que desanda na favela Que em casa é santinho que desanda na favela Vai, tá com pau, tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas cadelas Tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas cadelas Ela tá com pau, tá com pau, olha mano tácio Aquele solo que a galera sempre fica na expectativa de ouvir né E essa aqui o bonde fez especialmente pra ela Essa aqui o bonde fez especialmente pra ela Que em casa é santinho que desanda na favela Que em casa é santinho que desanda na favela Vai, tá com pau, tá com pau, tá com pau nessas cadelas E taca, 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 t Do que todas as novinhas gostam Já deu meia noite num ponteiro da Qualândia E você tá atrasada Calma, 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 calma Já deu meia noite num ponteiro da Qualândia E você tá atrasada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero, tá, 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 vai Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero, vai, vai Esse é o solo da putaria Tá ligado que nós é barril Bonde do véi, vai Vora um e dois Já deu meia noite num ponteiro da Qualândia E você tá atrasada Já deu meia noite num ponteiro da Qualândia E você tá atrasada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pique, não quero saber de nada Vou te tacar pico e não quero atá-tá-tá-tá, vai É o sólho da putaria, é o mano tácio, haha Tá pesado, moleque Barril, tá ligado, né? Quase não parava Tá de brincadeira, rapaz Esse é o MC Summer E bonde do velho, moço É o rei da putaria, rapaz Bate continência pro dono do paredão Bate continência pros meninos da favela Bate continência pro dono do paredão Bate continência pros meninos da favela Essa novinha, essa fada gosta de quicar a tcheca Sarrando, sarrando, sarrando O piru nela sarrando, sarrando, sarrando O piru nela sarrando, sarrando, sarrando O piru nela sarrando, sarrando O piru nela sarrando, sarrando, sarrando O piru nela sarrando, sarrando Olha o solo, vai, vai E aí, o piru nela sarrando, 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 sarrando O piru nela Bate continência pro dono do paredão Bate continência pro dono do paredão Bate continência pros moleque da favela Bate continência pros meninos da favela E essa menina, essa fada gosta de quicar a tcheca Sarrando, sarrando, sarrando E aí, sarrando, sarrando Rupiro nela sarrando, sarrando, que delícia filha Rupiro nela sarrando, essas meninas gostam Sucesso, onde não vem? Sexta-feira tudo acontece, a noite nós na balada No giro louco a procura das danada No porta maluísque, tequila e catuaba Aperte o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar, tô vai, vai Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar, vai Esse é o tropete da putaria, agora é MC Summer e bonde do véi rapaz Sexta-feira tudo acontece, a noite nós na balada No giro louco a procura das danada No poro tamala, whisky, tequila e catuava Aperte o play piranha que tu vai entrar na vara Vai entrar na vara, vai entrar na vara Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca 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 Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca Tá louca pra sentar na minha piroca Tá louca pra sentar na minha piroca Retonsala mano, tá subvai Esse é o Iago, o cavalo do nervoso rapaz Tá de brincadeira moço Olha o zap show 073 99 20 0106 Pedro Bahia Produções E cai na marreta do Chapolin Vai, vai E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Olha só rapaz Se tu foi ver, tá na marreta biônica vai Se tu foi ver, tá na marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Se tu foi ver, tá na marreta biônica vai Se tu foi ver, tá na marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, sai do chão vai vai Cai na marreta do Chapolin 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 Foi Tá de brincadeira rapaz Pode contratar essa banda e pra tocar Na inauguração da sua laje, não for bater a laje A gente vai te ver, viu? E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin E cai, 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 cai Cai na marreta do Chapolin Quando foi ver, tá na marreta biônica Quando foi ver, tá na marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Quando foi ver, tá na marreta biônica vai Quando foi ver, tá na marreta biônica Ela é poderosa, deixa de cabeça tonta Ela é poderosa, deixa vai, vai E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Vai, vai E cai na marreta do Chapolin E cai na marreta do Chapolin Contato para show 073-998-716147 Vê com produções Tu não gosta da sacanagem, né? Rapaz, eu não gosto de nada não Eu tô cantando porque me deram o repertório aqui lá É de abuso, viu? Para pra eu ficar falando coisa, não vai As novinha toda sanhadinha Toda malandrinha, toda sapequinha Gosta de sentar As novinha toda malandrinha Toda sapequinha, toda safadinha Gosta de sentar As novinha gosta de sentar Gosta de quicar Gosta de sentar Gosta de quicar Gosta de quicar As novinha gosta de sentar Gosta de quicar Gosta de quicar Vai As novinha gosta de sentar Gosta de quicar Gosta de quicar Gosta de quicar Gosta de quicar Vai Então vai, vai Tá de brincadeira rapaz Esse solo, pode ser né E até da Jaguarana, olha Toda safadinha, toda malandrinha Toda gostosinha, gosta de sentar As novinha, toda malandrinha, toda safadinha Quase eu perdi o tempo ali, tu viu As novinha gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, gosta de quicar Então vai As novinha gosta de sentar, gosta de quicar Vai, 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 vai Gosta de sentar, gosta de quicar Vai, vai As novinha gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, vai, vai Tá de brincadeira outra vez Esse é o volume 2 Foi de novo As novinha, toda sanhadinha, toda malandrinha Toda sapequinha, gosta de sentar As novinha, toda malandrinha Toda safadinha, toda safadinha Gosta de sentar A novinha gosta de sentar, gosta de quicar Vai, a novinha que vai Senta aqui, vai, senta aqui, vai Senta aqui, vai, senta, não vai, vai, vai Gosta de sentar, gosta de quicar Gosta de sentar, gosta de quicar De onde tu tirou isso? Mano, tá Seu safado Beco Produções Foi de novo Oi, mas outra vez Tá bom, chega, 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 chega E tá rolando muita coisa no baile de favela As novinha senta aqui, gás, fregando a tcheca Tá rolando muita coisa no baile de favela As novinha senta aqui, gás, fregando a tcheca Aqui na Tamaru, taca, taca, taca o piru nela Aqui na Tamaru, taca, taca, taca o tiro nela E tá com o piru nela E tá com o piru nela E tá com o piru nela, disputa de paredão Aqui dentro da favela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com o piru nela, disputa de paredão Aqui dentro da favela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com piru nela, vai, tá com piru nela Tá com piru nela, vai, tá com piru nela E tá rolando muita coisa no baile de favela As novinha senta aqui cá esfregando a tcheka Tá rolando muita coisa no baile de favela As novinha senta aqui cá esfregando a tcheka Aqui na tamaro, taca, taca, taco piru nela Aqui na tamaro, taca, taca, taco piru nela E taco piru nela, e taco piru nela E taco piru nela, desputar de paredão aqui dentro da favela Vai, taco piru nela, vai Tá de paredão aqui dentro da favela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com o piru nela, vai Tá com o piru nela Ou então sola, 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 sola Vai, contato para show 073-998-7161-47 Vem com promoções